Eu não quero que você chore menina, oh menininha bonitinha e sapeca Eu bem sei que você vive chorando, só porque roubar a sua boneca Por favor enxugue logo seus olhinhos, não precisa chorar também nem sofrer Se o malvado carregou sua boneca, seu papaizinho compra outra pra você A mim também aconteceu do mesmo jeito, porém não choro porque sou de opinião Alguém roubou e carregou pra bem distante, a bonequinha dona do meu coração Se você chora de saudade da boneca, só eu compreendo quanta falta ela lhe faz Seu papaizinho compra outra igualzinha, porém a minha não regressa nunca mais Pra mim também aconteceu do mesmo jeito, porém não choro porque sou de opinião Alguém roubou e carregou pra bem distante, a bonequinha dona do meu coração Se você chora de saudade da boneca, só eu compreendo quanta falta ela lhe faz Seu papaizinho compra outra igualzinha, porém a minha não regressa nunca mais Seu papaizinho compra outra igualzinha, porém a minha não regressa nunca mais Seu papaizinho compra outra igualzinha, porém a minha não regressa nunca mais Obrigado.